Antes de começarmos mais um vídeo de Pixelzone.io, eu gostaria de fazer uma segunda divulgação aqui no Pixelzone.io de uma das nossas aliadas, que é a Antarcticzone, a.k.a. AZ. O Discord deles é o primeiro link na descrição, vou deixar aí. E se você estiver interessado, se cadastra lá, troca umas ideias, se você tiver um projeto legal ou para ajudar no crescimento da facção deles e também ajudando a gente a evoluir o nosso, né? Que também é outra coisa importante. Então, está aí. Primeiro link na descrição, sem papas na língua, vamos ao vídeo. E aí, pessoal? Eu sou o Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pixelzone.io. E dessa vez eu gostaria de trazer um resumo do que a gente fez ontem à noite sobre um ataque envolvendo as nossas facções aliadas em cima da Red Pixel. Mas antes, deixa eu dar um salve aqui para cinco pessoas. Começando pelo Batatinha Quatro Olhos, que é o líder da AZ. Um grande abraço a ele. O segundo salve vai para o Insano. O terceiro salve vai para o Elias. O quarto salve vai para o... O Pedro Games, que eu já tinha dado ontem, mas vai ganhar de novo. O quinto salve vai para o Power Gap 76. E o último salve vai para o Sed Opaichan, que é mais conhecida como a Opaizinha. A nossa Haku do Discord, se é que vocês me entendem. Então, vamos ao que interessa. O resumo que eu vou dar para vocês é sobre um ataque que estava planejado para hoje, né? Só que a Red Pixel ficava muito enchendo o nosso saco em relação ao projeto que a Paranapixel, que é a nossa aliada, que eu tinha divulgado eles antes, estava com esse projeto aí, que vocês estão vendo, de fazer um X e colorir, né? Mas aí a Red Pixel deu uma de intruso e tentou estragar tudo de uma vez. Então eu vou contar em detalhes o que aconteceu, do qual motivo a gente conseguiu se livrar dela. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeiro que a Red Pixel começou a atacar a Paranapixel. E como a Antarctic Zone, ou a Azê, seja como queira, é aliada dela, também havia sido atacada há um tempo atrás pela própria Red. E decidiu ajudar a defender a Logo. E isso deu uma ideia de atacar também a Red. A ideia foi recusada, só que o líder da Paranapixel utilizou 100 créditos ao líder da Antarctic Zone. O Paranapixel e a Azê chamaram a VNC, que é outra aliada nossa, a CDA também, que é outra aliada nossa, e a White Boyd, para ajudar no ataque. O ataque foi muito bem sucedido, e após isso as facções decidiram dividir o território atacado. Ficou o X central, como vocês podem estar vendo aqui, para a CDA. A ponta superior direita para a Z, e a ponta superior esquerda para a VNC. A ponta inferior esquerda para a PR, e a ponta inferior direita para a White Boyd. Em outras palavras, isso foi, além de organizar as posições das facções, foi um ataque combinado. O ataque era para ser hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu acho. Só que como a Red já estava enchendo o saco por muito tempo, decidiu agir por impulso. O primeiro que foi atacar foi o próprio Paranapixel. Aí depois a Antarctic Zone começou a atacar, depois a VNC com um bot que destruiu muita coisa da Red, e depois que veio a situação toda, a White Boyd resolveu também ajudar. Mesmo pensando que seria no dia seguinte, que é hoje. A CDA foi ajudando todas as facções, e o ataque envolveu principalmente os líderes de todas as facções. E logo depois do ataque, todas as facs foram dominar suas partes. Só os líderes fizeram isso, pois os outros membros já estavam cansados, após o tempo de todos dominando a área. Todos foram ver como estavam suas bases, porque quando estiver atacando a Red Pixel, alguém deveria ter ficado olho se por acaso estiver atacando suas bases. Alguém deveria ter ficado de olho na base da PR, alguém deveria estar ficando de olho da White Boyd, alguém deveria estar ficando de olho na base da Antarctic Zone, e assim vai, para não cometer nenhum risco de tentar defender. Todos foram ver as suas bases e estavam quase perfeitas, só que da Antarctic Zone estava sendo atacada pela Red. Só que a defesa foi muito rápida. Aí depois de um certo tempo, quase todos tinham ido embora, e ficaram na guarda só a Antarctic Zone, no Pixel Zone e o Paraná. A Antarctic Zone começou a ser atacada rapidamente, que foi detido o ataque. Uns 5 minutos depois, a Antarctic Zone foi novamente atacada. Pediu ajuda para a Paraná Pixel, que foi mais uma defesa bem sucedida. 10 minutos depois, a Antarctic Zone novamente atacada pela Red. Veja bem, 3 vezes seguidas. Porém, desta vez, a pessoa estava usando o Proxy. Demorou um pouco, mas o ataque foi contido. Após muitos ataques fracos e inúteis da Red na Antarctic Zone, ela desistiu e deve ter ido atacar em algum outro lugar. Bem feito para eles. Bando de babacas. O mais estranho foi que apenas a Antarctic Zone foi atacada. Nenhuma outra facção, tipo a PR, a White Void, não foi atacada, somente a Antarctic Zone. Provavelmente, eu não sei o que eles tinham contra a Antarctic Zone. Não sei se eles escolheram quais facções que eles iam atacar, apesar que era uma só. Decidiram escolher a Antarctic Zone por algum motivo. Não sei qual é. E voltando atrás, nos primeiros ataques da Red, teve um rollback. Que fez muitos pixels do ataque de demos na Red desaparecer. E por essa razão que um dos primeiros ataques não foi bem suscetido pela Red, graças a esse rollback. Mas, convenhamos, né? Eles se lascaram definitivamente. Tentaram estragar um projeto dos outros, né? Que, normalmente, a gente sofre pra caramba, né? Quando alguém ataca o nosso projeto. Apesar que a nossa logo, né? Sofreu inúmeros ataques, agora tá um pouco zoada. Depois a gente vai dar um jeito nisso. Em breve, vou fazer um outro vídeo do update do mural. Inclusive, a gente tá com o projeto a prestar ser terminado. Quando tiver que terminar tudo bonitinho, aí eu faço um vídeo do update do mural, beleza? E voltando pra... Nesse ataque aí, esse título ficou marcado como o Tratado das Alianças. Esse é o título aí que vocês estão vendo aí embaixo no vídeo. Esse é o Tratado das Alianças. Como vocês podem ver, ó... O... O círculo Que era da Red, né? Depois a gente tomou esse círculo, que era da Red. E com isso, Essas facções aí começaram a pegar as suas partes Do círculo e colocar O seu logo, o seu nome da facção aí. E tá ficando muito da hora. Olha só. Muito da hora mesmo. Tá bem da hora Esse círculo aí do X. Então é isso aí, gente. Esse foi o resumo do ataque do Tratado das Alianças. Gostaria de mandar um grande abraço Pra todas essas facções Do Paranapixel, do White Void, Do Antarctic Zone, Da CDA. E é isso aí. Vamos continuar dominando aí o Pixel Zone E.O. E quem sabe a gente se tornar a maior força De Pixel Zone. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like e compartilha o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, Seja muito bem-vindo. Nos ajude a progredir ainda mais. O canal na nossa meta é de chegar A 10 mil inscritos. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana Dizendo até a próxima.